Olá, pessoal! Lembram do senhor Alcolumbre, o cara que tinha que indicar o André Mendonça, enrolou, enrolou, enrolou? Pois é. Hoje são 4 de outubro de 2021, na descrição o link para esta matéria. Alcolumbre faz dossiê para barrar a indicação de Mendonça ao STF. Quando indicaram ministros envolvidos na defesa de bandidos, ninguém falou nada. Quando indicaram ministros que nunca foram sequer juízes e a um conta-se a boca pequena que nem a OAB tinha, também ninguém falou nada. Agora, quando se indica um nome para o STF com gabarito, honestidade, competência e meritocracia, aí a coisa muda de figura. Se inscreve, comenta, compartilha, deixe seu like, seu dislike na descrição do vídeo, tem chave Pix, tem conta bancária e o nome da galera que ajuda aqui o canal. Lembrando que hoje à noite tem live política, vamos falar sobre isso aqui também. E quinta-feira também tem live. É você aí, eu aqui e o presidente cá. Vamos embora? A demora para a sabatina de André Mendonça está finalmente explicada. Segundo informações de Lauro Jardim, Davi Alcolumbre é incansável, em sua incansável e na vontade de barrar a ida de André Mendonça ao STF. Ah, deixa eu ver aqui, gente, quando eu entendi aqui, peraí, peraí, deixa eu ver aqui, segundo as informações de Lauro Jardim, Davi Alcolumbre... Ah, é incansável em sua vontade de barrar a ida de André Mendonça ao STF. É, porque faltou ali uma virgulina ali para escolher errado. Mas continuando. Tem mostrado a vários senadores um dossiê contra o candidato de Jair Bolsonaro à vaga de Marco Aurélio de Mello. Nele constam detalhes de uma antiga reunião que Mendonça teria tido com o hoje desaparecido Deltan Dallagnol, no qual o ainda chefe da AGU teria sido prometido apoiar postulados que eram bandeiras da Força-Tarefa da Lava Jato, informou o jornalista em sua coluna no Globo. Um absurdo sem tamanho. Algo tem que ser feito urgentemente, ante o silêncio do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O Conchavo está sendo formado. Gente, e aí finaliza aqui a matéria. O que nós estamos vendo acontecer no Senado? Uma coisa chamada, eu mando aqui. Não é mais aquela coisa do colegiado quem decide. Se desse um pedido de impeachment, esse pedido de impeachment não é analisado por ninguém. Vai pra gaveta. Literalmente. Pode ter as bases mais sólidas, vai pra gaveta, não tem conversa. Se é uma indicação do presidente Bolsonaro, indicação essa que já deveria ter sido há muito tempo. Nós vamos pra quatro meses já, gente. Julho, agosto, setembro, outubro. Nós já estamos entrando aí pra ir pra ir por quatro meses já. E o cara não indicou ainda. Agora, é óbvio, esse é o formato de atuação de Davi Alcolumbre. Porque foi assim que ele atuou durante todo o tempo no qual ele era presidente da casa, do Senado. Quantas vezes Davi Alcolumbre colocou pautas em andamento e ele viu o favoretismo dessa pauta passar? Ele retirava a pauta e ia conversar com os senadores pra depois recolocar a pauta com o intuito dela ser rejeitada. Quantas vezes a gente não viu isso? Trouxe algumas matérias até falando disso. A gente revê isso aqui exatamente agora. Aí você vai dizer, ah, mas o presidente Bolsonaro não faz nada, querido. Isso não é a ousada do presidente Bolsonaro. Vocês pediram um ministro, uma indicação terrivelmente evangélica. Tá aí a indicação. Agora vocês estão vendo um senador da República, ao invés de desempenhar o seu papel, o contrário. Tentando ele se achar o dono do Senado. Agindo como se ele tivesse, né? É como se ele fosse a voz do povo, como se ele fosse a vontade do povo, como se fosse ele a palavra final dos senadores. O que que ele faz? Ele segura, ele vai lá, elabora um dossiezinho, traz esse dossiê e apresenta esse dossiê. Aí a pergunta que eu faço pra vocês. Todos os candidatos ao Senado, ao STF, qual é o primeiro passo deles? É andar pelo Senado buscando apoio, conversando com os senadores. Todos têm que fazer isso. Ainda que esse dossiê fosse verdade, ainda que fosse verdade essa história aqui do Deltan Dallagnol e tudo, tem uma coisa que deveria ser levada em conta. A atuação do ministro, do então candidato, a vaga do STF, ao andar por dentro do Senado buscando apoio dos senadores. Ora, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não tô dizendo que ele fez isso, mas eu tô dizendo que o que o Alcolumbre tenta apresentar ali, né, relativo a um crime, meu Deus, hediondo, na verdade, não se confirma um crime. É mais uma tentativa de criar uma opinião contrária à indicação. André Mendonça tem sido um cara exemplar no cargo que tem ocupado junto ao governo. Tem trabalhado exemplarmente. Agora, esse é o grande problema. Porque André Mendonça não faz parte dos conchavos. André Mendonça não faz parte do mimimi. Por isso que eles estão, que Alcolumbre, gente, tá preocupado, porque ele tem um processo lá, desde 2018, no STF, que gera a cassação do atual mandato. Porque nessas eleições ele fez declarações, eu esqueci o nome do crime que dá, mas ele fez declaração de patrimônio de forma fraudulenta. Ele disse uma coisa quando era outra, pra vocês terem uma ideia. E isso dá cassação do mandato. E ele tá preocupado com isso. Porque ele sabe que quanto mais ministros honestos subirem ao STF, mais perto da rua ele está. Ou melhor, da cadeia, talvez. Esse é o grande problema. Se André Mendonça tivesse papo cabuloso com o PT, com o PCC, com o Raio que o Parta, não teria nenhum problema. Seria até como, vamos dizer assim, seria até pré-requisito favorável pra ele passar de primeira. Né? Agora, é triste a gente olhar, ver um senador eleito pelo povo atuando dessa maneira, gente. O cara usou o seu poder no Senado em causa própria. Porque não me venha dizer que ele tá preocupado com a moral do STF, com o naipe das pessoas, com a honradez das pessoas que vão pra o STF. Porque, ó, o dedinho. Tá não. Sabe por que ele não tá? Porque ele poderia ter pautado lava toga pra limpar o STF. Ele não fez. Ele poderia ter pautado impeachments contra Dias Toffoli, Gilmar Mendes, contra o Marco Aurélio, não, como é o nome? O Moraes. E não fez. E não fez. Aí agora ele quer barrar o André Mendonça? Gente, é absurdo isso, mas é uma realidade. Esse é o nosso Senado. E eu vou repetir pra vocês aqui. Ou nós, brasileiros, tomamos vergonha na cara e nas próximas eleições. Ele, infelizmente, não vai disputar a eleição. Se não me engano, é isso que ele ainda tá no primeiro mandato, né? No primeiro ano. No primeiro quatro anos. Porque o Senador é oito anos. Ele não vai dar pra chutar de lá, não. Infelizmente. Mas ou nós paramos e refletimos, e refletimos, e fazemos, façamos, ou nós paramos e façamos... Lasqueira. Ou nós paremos para fazer um exame de consciência e votar direito, ou nem adianta votar em Bolsonaro. Porque votar em Bolsonaro e depois votar num pilantra como Alcolumbre, você não fez absolutamente nada. Nada. Porque Bolsonaro é um. Pilantras como Alcolumbre vai até 81. Fora os 513 na Câmara. Então, se você vota em Bolsonaro, vote num cara honesto no Senado também. Faça isso. Se desprenda um pouquinho das papagaescas campanhas, que são praticamente uma repetição de bons moços, homens ilibados, comprometidos com o andamento, a lisura. A única coisa lisura é a cara. A cara lisura deles. Lisinha que nem bunda de neném. Enfim, como dizia meu tio que já faleceu, mais lisa do que bunda de santo. Enfim. Ou nós aprendemos a fazer o nosso voto valer a pena, ou vai dar nisso aí. Quatro meses, vamos entrar em quatro meses. E o que o cara está fazendo? Elaborando um dossiê. Alcolumbre é aquele cara que empurra o carro para trás. Esse infeliz não é nem o que vai em cima para pesar um pouquinho. Porque tem a turma que empurra para frente, tem a turma que vai em cima, aí tem os miseráveis que empurra para trás. E Alcolumbre faz parte desses miseráveis aí. É triste, gente. Mas eu não consigo trazer uma notícia sobre Alcolumbre para não ser uma notícia entalada aqui na garganta de frustração desse senador. Pessoal do estado dele, vamos votar em gente que vale a pena, né? Na descrição, chave pix, conta bancária, gente. Ajude o canal, seja um colaborador. Contribua com o nosso trabalho para que a gente continue firme forte aqui. Gente, um abraço, fiquem com Deus. Fui.